Olha, um simples vaso de plantas pode se tornar uma peça tão linda e decorativa que pode compor qualquer ambiente em casa, né? Quando a gente coloca a cor. Então, agora, olha só essas sugestões maravilhosas. Olha como transforma, gente. Fica muito lindo, né? Fica moderno. Então, a Alessandra Zoé tá aqui com a gente pra ensinar a fazer essa pintura orgânica no vaso de barro. Certo, Alessandra? Bem-vinda, viu, querida? Tudo bem? Hoje, sem tosse, né? Sem tosse. Você falou lá. Ai, deixa eu te falar uma coisa, Rogério. Ou caiu da caixa, eu preciso de uma tinta preta. Ih, mas isso aqui é tranquilo. Fácil, né? Aqui é acrílex, é fácil aqui, né? É, tá fácil. Preciso de uma tinta preta, gente. Ou caiu da caixa. A Sarinha e a Camila vão providenciar pra gente uma tinta preta. Com certeza ali no nosso cenário deve ter uma tinta preta. Porque você vai pintar o quê? É em parte interna? É, não, a verdade é isso. Não, não é nem interna. Ah, é preciso. Eu acho que deve ter caído da minha caixa a hora que eu trouxe. Tudo bem. Tá? Isso aí acontece. O mais importante é a gente aprender que essa técnica da pintura orgânica tem agregado tanto os vasos e a decoração, né? É bacana porque assim, você pode não ter experiência, não ter prática e é só deixar a criatividade enrolar. Exato. Né? Livre, sem pressa, você pode ir pintando, colocando cores. É. Você pode pôr em qualquer peça, pode ser a cerâmica como eu fiz. Ali também tem com ondas, né? Você pode fazer ondas e fazer as folhagens. Mostra as peças. Aí, olha, obrigado, gente. Todos esses vasos que nós estamos vendo aí, eles são de cerâmica. Todos de cerâmica. São de cerâmica. E eles... É, você pode usar a ondulação, você pode usar uma única cor, você pode deixar ele exatamente do jeito que você compra na loja de plantas, no tom de barro mesmo. Você pode usar a tinta que você tiver, as cores que você quiser e você... depois você procura a palheta, né? Exato. A palheta no Google, enfim, procura uma palheta que tem mais a ver com você, mas também se você não entender de palheta, não tem problema nenhum. Certo. Olha lá, chegou uma tinta preta aí pra você. Escuta, gente. Perfeito. Como começamos, então? Bom, primeira coisa é escolher as cores que você quer e brincar realmente, entendeu? É fazer com as cores que você tem. Eu uso tinta acrílica. Se eu tenho um vaso lá em casa, eu posso já utilizar? Pode. É, ele tem que estar na cor natural, né? Não dá pra reciclar ele, né? Então, você compra ele no vaso natural. Eu, normalmente, lavo, limpo ele direitinho e já começo a pintar. Pode ser tinta acrílica, tinta PVA. Já vai direto, né? Ah, eu vou direto. Não é que eu não preciso passar nenhuma base. Não, não. É no final, depois. Brinca com as cores. Você pode fazer bola. É aqui, né? Aqui. Aqui. Você pode fazer bola, você pode fazer quadrado, ondulação. A pintura orgânica, ela já é uma pintura livre, né? Exatamente. É, a brincadeira do orgânico é justamente pra gente não ficar nesse negócio de ter que ter uma moldura, ter que ter um estêncil, né? Você não necessariamente você precisa... Livre, tá vendo? Não precisa ser aquela bola certinha. Pode ser ondulação. Você pode brincar e fazer assim, ó. Não tem segredo e é bom que você passe umas horinhas e quanto mais você cria, mais você fica melhor, assim. Vai aperfeiçoando, né? Exatamente. E relaxando também, né? Muito, muito, muito. Muito tranquilo. Pinta vários vasos no mesmo dia. Vários vasos no mesmo dia. Sai pintando os vasos aí da sua casa, você vai ver, gente. E você pode pintar parede, se você procurar aí na internet, tem parede, tem vaso, tem madeira, tem a próxima vez, der certo, vou fazer um divino, que é uma coisa que as pessoas gostam demais e nunca um sai igual o outro, né? Isso que é legal. Isso que é legal e sem a cobrança, né? Também, ó, se eu peguei um bege, agora eu vou pegar um laranjinha, eu vou fazer um... Ah, mais seca, porque é água. É água? É. Do pincel, né? A gente vai pôr uma laranjinha aqui. Não precisa fazer risco. Nada. Você brinca. As folhagens, você pode pegar a moldura também no Google, põe lá folhagens, aí você consegue aprender. Ó, já mudei de cor, você pode pôr um vermelho. Esse aqui é um tom de goiaba. A folhagem que eu ia te falar, a folhagem que eu ia te falar, a preta, você pode procurar no Google e vai treinando folhagem. Tem a costela, tem folhagem de lírio da paz. Várias folhinhas, pega uma folhinha com lápis, vai treinando. Essa parte você faz uma de mão só? Às vezes eu faço uma mão, uma de mão, duas, aí depende da cor. Por exemplo, aqui, se você pegar um tom amarelo muito clarinho, ele fica mais manchado, né? Você tem que fazer duas vezes. E essas folhinhas aqui, como você pode fazer ela de qualquer jeito, o legal é no preto depois. Por isso que eu falei, nossa, o mais importante que a tinta preta ela não torce. Porque é onde dá o destaque, né? É, exatamente. Tá vendo? A laranja tem que dar mais uma demanda. É, dependendo da cor. Depende da cor. Aqui, na verdade, eu tô usando os tons mais pastéis, coloridos, né? Que tá muito na moda, mas mais tonzinho pastel. Mas você pode usar as cores fortes também, entendeu? Aí fica livre, vai do nicho, né? Ou que combine com a sua casa, ou o nicho que você trabalha. Não sei se você lembra, mas eu pinto os vasos bem coloridos. Eu gosto do coloridão. Sim. Mas a gente também, como artesã, tem que acompanhar uma tendência, né? Claro. A tendência do orgânico tá muito forte. Olha, vou fazer uma ondinha aqui. Isso que eu ia falar, você fez em alguns ali, umas ondinhas, três camadas? Isso, isso também fica bem bonito. Fica uma alternativa às bolas, né? Exatamente. É que ali, aquela onda, tem gente que às vezes tem dificuldade de fazer aquelas ondinhas, mas é treino, gente. Treinou, é só isso. Daqui a pouco você já começa a fazer, é só treinar. É prático, sabe? Tá vendo? Não tem muito... E a onda é só ter um pincel chanfradinho assim, ó, de lado, tá vendo? Que é mais fácil de você fazer aquelas ondas. Deve fazer a curva, né? Faz a curva, exatamente. Olha lá. E treina na parede. Se tiver com dúvida, treina na parede em casa. Seu marido vai adorar. É, mas você falou, mas tem mesmo pintura em parede, né? Tem muito mural, tá muito na moda, gente. Isso daqui, olha, veio pra libertar quem não fala que não tem a mão firme pra fazer. A pintura orgânica é livre, é gostoso, ajuda você a passar as horas, desestressa, ganha dinheiro. É, a pintura orgânica... Olha, faz bem. É, é. Tá vendo? Você fica aqui pintando de boa, é muito gostoso. Ela veio pra libertar mesmo quem tem alguma dificuldade, né? Aí você pode ver, se você vê nos meus desenhos, tem folha que é só pretinha. É mais aberta, tem folha que é mais vazada. Aqui, ó, não secou tão bem, mas vamos lá, só pra vocês... Gente, eu ponho o dedo pra segurar, eu acho melhor. Mais um. E vai riscando. Não tem muito segredo, depois você vai passando de novo. Tem muita gente que faz com pincel, com bosca, pode fazer também com caneta. Eu não tenho a mão firme pra caneta, você acredita? E é... E já tá acostumada com pincel, né? Então, são anos pintando com pincel, então você cria o hábito, sabe? Pra mudar é mais difícil. É. Mas pra quem tá começando, eu acho que a caneta, ela facilita a vida sim, sabe? E é como você falou, né? A questão de prática. Prática. Como a pessoa se adapta. Exatamente. A técnica. Isso, ó, você faz a folhinha assim. O mais importante é fazer, né? É. Não se utilizar de que... Porque você não sabe pra isso deixar de fazer. Treinar. Gente, a pintura é treinar. Você pode pegar molde se você quiser umas folhinhas diferentes. Você pode procurar desenho, pode ficar livre, vai treinar. Tudo pode. Se você procurar o orgânico na internet, você vai achar de tudo quanto é jeito. Nossa, tem tudo quanto é jeito. Tem folha mais fina, mais grossa. Você vai adaptando o seu desenho. Agora a gente vai fazer ela mais pretinha. Agora mais preenchida, é isso? É, isso. Olha só, estamos nesta sexta-feira aqui com a técnica de pintura orgânica em cerâmica. Vamos fazer aí nos seus vasos. A gente viu que na pandemia cresceu muito essa técnica por conta das pessoas estarem preocupadas mais com jardinagem em casa, né? Com plantio de suculentas, de plantas, de flores. Então, em decorar um canto especial, né? É, e você dá a sua cara no negócio, né? Porque às vezes você gosta do colorido, às vezes você não gosta do colorido. Aí você fala, bom, se não for comprar, eu vou fazer, que também na pandemia a gente precisava disso, né? Sim. Desse tempo de decorar. Ó, se vocês perceberem, não tá tão pretinho, porque normalmente a gente tem que fazer com mais calma, né? E vai fazendo. Faz ele mais livre aqui de novo. Olha como vai preenchendo. É, você pode fazer coraçãozinho, pode fazer bolinha. Pode fazer um monte de coisinha. É livre, livre. Usa as cores que você gosta. Pega aqueles vasos que estão no barro só, né? Sem a pintura. Lixa bem, lava. Será que o pessoal em casa já fez pintura orgânica? Se sim, manda foto pra gente conferir lá no nosso WhatsApp, 1231-04-1212, com a hashtag Eu na TV, você direciona a sua mensagem aqui pro nosso computador. Toda vez que você for encaminhar uma mensagem, você tem que colocar a hashtag Eu na TV, tá? Que é a forma pra qual o WhatsApp direciona a sua mensagem aqui pro nosso computador. Vamos ver se chegam aí algumas fotos de pintura orgânica. É, vamos ver se o pessoal tá fazendo em casa. Tira, você pode fazer ele malhadinho assim. Olha, é uma infinidade. Nossa, que linda essa tinta, agora que eu vi, ela é brilhante. Eu ia comentar agora com você. É a nova da acrilhante. É a cintilante. Ah, que você fez a propaga maravilhosa. Eu não tenho essa, linda. Olha aí. Dá pra ver, Pabllo, em casa? Dá pra ver o brilho da tinta? Gente, olha, lindo que fica. Agora que eu vi que ela tá... O Lico fica até feliz, estamos fazendo merchan, mas... É, pois é. Tão aí. Ó, quando você faz bolinha, você pode fazer coraçãozinho. Você sabe que eu achei que não fosse combinar tanto, sendo bem sincero pra você, mas não é que combinou? Combine, ele vai sim, né? Porque é legal com o brilho, gostei. Porque é um brilho discreto, não é aquele... Ela só é um pouquinho mais aguada, eu não sei se realmente ela é pra cerâmica, mas ela tem um brilho lindo, lindo, lindo. É, mas acho que talvez também a gente não tenha mexido muito bem. Claro, que também foi assim, bem de sopetão, né? É isso, porque a pessoa perde a tinta preta que trouxe. E aí, ainda bem que você... É, que é o principal, é só isso. Mas vamos lá, vamos aproveitar isso. Se não for a preta, pode ser uma outra cor? Então, se você der uma olhada na internet, tem muita gente que faz, por exemplo, o vaso no barro e faz as texturas brancas. Que nem tem um lá que eu fiz com branco. Ah, tem um mesmo ali. Pode. Você pode fazer as bolas bem grandes e, de repente, fazer as folhagens com o cru, também fica muito legal. Que bonito, né? Você tem que ter a noção que quando você faz o fundo mais claro, as folhas têm que ser mais escuras. Ou vice-versa. Certo. Pra você, ó, faz os risquinhos. Muito lindo. Tô vendo ali no monitor, porque essa questão do brilho aí realmente dá um detalhe diferenciado. É, é, gostei também. Ó, você pode fazer uma estrelinha. Você vai procurando, você vai treinando. Isso daqui, ó, tá vendo? É fácil de fazer. Depois você faz as bolinhas aqui, ó, com outra cor, que o pincel não vai fazer direitinho, mas fica lindo. Toda peça assinar, né? Quem é minha amiga artesã aí sabe que tem que assinar as pecinhas. Isso é importante, né? Isso é importante. Tá vendo? Aí você vai brincando, olha. E vai colocando. Você já fez ao vivo aqui, ó. Em minutos você faz um vaso desse. Tá vendo? A única coisa é realmente não ficar tão clarinho assim, ó. Tem que ir fazendo a... Vou fazer mais uma folhinha dele aqui. Dá tempo? Como que tá aí? Dá tempo. Dá? Então, como que eu tô no tempo? Porque a gente... Uma folha? Você pode fazer na borda, você pode fazer só embaixo. E aí você pode, pra dar de presente, isso é muito legal, você pega um vaso, é simples, tá vendo? Você não precisa de tantas tintas. Aí você coloca uma erva, alguma coisa pra dar de presente. As pessoas adoram. Nossa, que lindo, hein? É um super presente. É, bem bacana. E aí você dá o presente e faz o pratinho, né? Ô, Alessandra, depois que você pinta tudo, você enverniza? Então, exatamente. Eu... São duas coisas que eu faço. É... Quando você passa o Neutrol dentro, tem gente que não usa o Neutrol. Tá. Você pode usar um verniz acrílico em todo ele. Dentro e fora. E um spray mesmo. O spray mesmo. Tá. Água acrílica. Agora, eu tenho o hábito de usar o Neutrol dentro, que é um piche. Então, toda água que você molha a tua planta, ela não sai pra fora. Tá. No caso do vaso, assim, que você usa pouca tinta, tá vendo? É mais espaçado. Você pode usar só o verniz, eu acho que fica legal. Ali naqueles outros modelos, quando é tudo pintado, quando você fica molhando a água, o barro chupa. Sim, sim. Então, é importante você proteger o vaso com o Neutrol. Tem gente que não gosta porque não é um produto tão fácil de trabalhar. Tá. Mas Neutrol e fora, você pode usar o verniz acrílico ou usar uma resina de telhado, que é o barro. Que daí já fica um acabamento. Prontinho. E a gente tem ali as outras ideias e já vamos passar os seus contatos também, pra todo mundo te seguir, te acompanhar lá. Deixa eu mandar um beijinho. Por favor, claro. Quero mandar um beijo pra minha amiga Inês, pra Nilma, que assiste todos os dias o seu programa. Elas são de onde? São de São Paulo. São Paulo? É, Ibirapuera. Um beijo, ó. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Obrigada, que ama, teve a parecida de 10 anos, Maria Vitória. Ô, Maria Vitória. Beijo pra você também, obrigado aí pelo carinho, viu? Muito obrigado, Alessandra. Obrigada, obrigada. Bom fim de semana pra você. Pra nós. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.